E aí pessoal, beleza? Hoje vamos falar aqui sobre os 5 alimentos que são considerados fatais pra sua calopsita Quem tem calopsita aí sabe que elas comem tudo que vê pela frente Sendo algo que elas consigam quebrar no bico e engolir, elas vão comer o que ela vê pela frente Quando a gente tá comendo mesmo, por exemplo, elas ficam desesperadas, querendo um pedacinho daquilo Não importa o que você esteja comendo, se ela vê você com alguma coisa na mão e comendo esse negócio Ela vai ficar desesperada pra ver o que é, né? Pra tentar comer isso também Muitas vezes aí as pessoas acabam cedendo e oferecendo esses alimentos aí, alimentos humanos Que muitas vezes não faz bem pra calopsita E o lado ruim disso tudo é justamente isso, né? Que nem todos os alimentos que a gente come, que o ser humano consome, faz bem pras calopsitas Então hoje eu vou falar aqui a lista de 5 alimentos que são fatais pras calopsitas E você deve evitar oferecer esses alimentos pra elas a todo custo E o primeiro deles é o abacate, né? O abacate já se sabe que ele é um alimento tóxico, né? Porém o que ainda é discutível, né? O que o pessoal ainda discute é qual é o grau de toxicidade do abacate, né? Se é muito tóxico, se é moderadamente, né? Tóxico, se é pouco tóxico, né? Então, mas já se sabe que o abacate é tóxico para as aves A casca e a polpa do abacate, né? Geram insuficiência renal e insuficiência cardíaca nas calopsitas, né? E podem levar o animal à morte Então evite aí o abacate, né? Evite essa fruta aí pra calopsita Alimente essa calopsita com outras frutas aí, né? Que não tem grau nenhum de toxicidade O próximo alimento, na verdade, é uma sequência, né? De alimentos Que é o quê? Que são as sementes, né? Das frutas maçã, pera, pêssego e damasco Essas frutas contém uma quantidade significativa de cianeto Esse mineral é altamente, né? Venenoso pras calopsitas Ou pra qualquer ave que seja E deve ser evitado a todo custo, né? As sementes dessas frutas Então sempre que for dar uma fruta Como maçã, pera, pêssego e damasco Fica atento aí, né? Em retirar as sementes Antes de ofertar a fruta pro animal O próximo alimento, né? Na verdade, são bebidas Que são o quê? Café, refrigerante, né? E o chá Que são alimentos ricos em cafeína E a cafeína é extremamente prejudicial também pra calopsita E você pode falar agora Ah, mas quem é? Ninguém dá café nem refrigerante, né? O chá pra suas calopsitas Mas às vezes, né? Em momento ali de distração, né? Uma calopsita mansa que é criada dentro de casa Às vezes, em algum momento de distração Ela acaba dando um golinho ali no seu café Ou no seu refrigerante E isso pode fazer muito mal pra ela, né? Ou então até algumas pessoas, né? Que gostam de brincar Fazer brincadeirinhas, né? Oferece essas bebidas, né? Pra calopsitas E isso pode causar sérios problemas aí Pra saúde do animal A cafeína, né? Pode fazer sua calopsita desenvolver Uma série de doenças cardíacas aí, né? Como a parada cardíaca A insuficiência cardíaca, né? É... Arritmia cardíaca também É... A hiperatividade, né? Então tudo isso Tá associado, né? Ao consumo de cafeína Então evite aí que sua calopsita Engira bebidas com cafeína O próximo alimento é o feijão cru, né? O feijão cozido Ele não tem nenhum problema Em ser oferecido pra calopsita, né? Inclusive é um alimento bem nutritivo, né? Todas as minhas calopsitas Consomem o feijão cozido, né? É um alimento bem nutritivo E que geralmente as calopsitas Apreciam bastante Agora o problema é você oferecer o feijão cru No seu estado natural, né? O feijão cru pode ser bastante prejudicial aí pro animal, né? Porque ele contém uma substância chamada de fitoemaglutinina Que é bastante prejudicial aí pra ave Então se você for oferecer feijão pra sua calopsita Que seja o feijão cozido O próximo alimento é o cogumelo Os cogumelos não são bons alimentos pras calopsitas Porque são conhecidos por provocar, né? Causar problemas digestivos aí nas aves Além disso, o chapéu e o caule, né? De algumas espécies desse fungo, né? Pode causar insuficiência renal na calopsita Ou na ave que consumir, né? O chapéu ou o caule dessa espécie Inclusive pode levar aí a morte do animal, né? Ou fazer com que o animal desenvolva uma série de problemas de saúde E assim, pra complementar, né? Todos os alimentos que você for oferecer pra sua calopsita, né? Seja fruta, verdura, legume ou folhas, né? É importante você lavar antes de dar pro animal Porque esses vegetais que são comprados em feiras, né? Em quitandas, em hortifrutos Geralmente são alimentos, né? Com bastante produtos químicos, né? Que os produtores colocam pra prevenir as pragas E esses agrotóxicos, eles se acumulam na casca Ou ficam resquícios na casca Então é importante que você limpe bastante Limpe bastante a casca, né? Lave bastante com água e sabão Antes de oferecer aí pra sua calopsita Além também, né? De evitar oferecer todos esses alimentos aí Que foi mencionado no vídeo, né? E também alertar os membros da sua casa, né? Sobre esses alimentos Porque às vezes você não oferece esses alimentos Mas alguém aí da sua casa acaba oferecendo Certo? Todo cuidado é importante, né? Quando se trata da saúde dos nossos bichinhos de estimação Então esse foi o vídeo Se tiver qualquer dúvida, pode deixar aí no comentário Que eu vou responder, tá certo? E valeu! Até pra ele, então! Tchau! Tchau!